Prefeitos de 14 municípios da região norte estão unidos, visando o desenvolvimento da saúde na região. A União já tem frutos colhidos. O exemplo é a recém-inaugurada Rede Cuidar em Nova Venécia. Um dos próximos passos é o convencimento do governo Capixaba em trazer para São Mateus o serviço de oncologia, o tratamento do câncer. O assunto está em discussão nas áreas técnicas do Estado e municípios. Nós estamos em uma fase de discussão com a área técnica da Secretaria Estadual de Saúde e já chegando ao Secretário Estadual de Saúde. Então os técnicos que estão na Superintendência de Saúde de São Mateus, secretários municipais, todo esse trabalho feito está sendo louvável. Mas não podemos dizer que já vencemos essa batalha não. Nós vamos depender de algumas decisões de caráter administrativo e até de caráter político. O consorte dos municípios do norte do Espírito Santo é presidido pelo prefeito de Mucurici. Ele informa que a compra dos serviços será feita pelo Estado e realizada em um hospital particular. Estamos tentando abrir lá no Hospital Meridional, que é um hospital que é privado, mas que fará o atendimento, os diretores já propuseram, fará o atendimento através do Sistema Único de Saúde. O Estado contratualizar com o Hospital Meridional e fazermos o exame. Para o prefeito de Pedro Canário, uma das vantagens é encurtar as viagens para o tratamento. Além de aprimorar os atendimentos na saúde, a gente também vai trazer esse conforto, essa comodidade de não viajar, de tirar essa viagem para Vitória, que é uma viagem muito desgastante, para a nossa população com mais conforto e qualidade no atendimento. Detalhe que também é reforçado pelo secretário de Saúde de São Mateus. Nós temos um volume muito grande de pacientes que vão para Vitória, que gastam um grande tempo da sua vida fazendo todo esse traslado para fazer minimamente um tratamento para poder ter expectativa de mais um dia de vida. O processo já está bem caminhado, já teve o início desse direcionamento junto ao Estado, a desvinculação com o município de Linhares, a gente trazendo esse serviço para contemplar os 400 mil habitantes da região e a gente tem tudo para conseguir equacionar. Os prefeitos já até visitaram a estrutura deste hospital, que poderá realizar os procedimentos. O governador Capixaba está sensível à causa. A garantia é do prefeito de São Mateus. O governador Paulo Artunga está dedicado a isso aí, ele mesmo botou uma equipe aí para poder providenciar, porque ele vê o sofrimento da população que você tem que ficar se deslocando daqui para Vitória e outros lugares para ir. Se o projeto de tratamento oncológico for aprovado e começar a ser realizado aqui em São Mateus, você viu aí na matéria o que o secretário do município disse, cerca de 400 mil habitantes da região serão atendidos.